Hoje nós vamos treinar a letra K. K de Karatê. Temos aqui a letra K maiúscula cursiva e a letra K minúscula cursiva. A letra K maiúscula cursiva se inicia próximo da linha preta de cima. Ela aparece uma bengalinha. Sobe, encosta na linha preta de cima e desce reto fazendo uma bengalinha. Aí ela volta ao mesmo caminho. Quando chega aqui no meio do caminho, ela inclina o tracinho pra frente, volta e faz uma perninha pra baixo. Vamos lá? Bengalinha. Volta pelo mesmo caminho, inclina, volta, perninha. Mais uma vez. Bengalinha. Inclina, volta, perninha. Certo? A letra K minúscula cursiva se inicia no pontinho, estou fazendo aqui na linha preta de baixo, ela faz uma perninha que sobe, dá uma voltinha e desce até a linha preta. De baixo, mas ela não chega a encostar. Ela faz um tracinho inclinado, volta para o mesmo caminho e faz uma perninha. Vamos treinar? Estáõ, Jesus. Um tracinho inclinado. Méroquia capsina buscar. que tal você gostou não escreva-se no canal ative sininho e dê um like até o próximo vídeo E aí